Desce do comando Desce do comando Sobe Sobe E desce Sobe Inclinação E desbocameira Sempre que você Manuseia isso aqui Vai em ordem Desce a direção A direção você vai ver Se tem alguma folga, tá? Um pouquinho em ordem No final verifique Se há plança de ordem Só isso aí que falta? 20 Pessoal, verificou Geralmente Quando a gente chega na empresa A gente já olha embaixo da máquina E